Entrando no quarto dia e tá a mesma coisa de ontem, eu acho. Não desinchou praticamente nada e eu achei que hoje eu acordaria sem essa bolsa aqui, ó. Mas eu acordei... é a mesma coisa. Hoje de manhã eu tomei um banho, eu tomei banho sozinha, eu acho que eu fiz muita coisa sozinha hoje e deve ter inchado por isso. É, eu não consegui ficar parada. E aí eu tomei banho, onde eu lavei o cabelo, ó, pra lavar a bica, eu esqueci de falar pra vocês sobre os remédios. Eu tô tomando muito remédio, todos que foi passado pra mim são vários. Estou tomando também uma vitamina, que eu acho que é pra queda de cabelo, alguma coisa assim. Porque quando eu fui lavar ontem, saiu muito cabelo, muito cabelo. Ainda meu funcionário até assustou, falou, nossa, mano, tá caindo muito seu cabelo. Eu falei, acho que é normal por causa dos remédios. E aí ela ficou assustada, ela nem quis me mostrar, porque eu acho que eu ia cair pra trás se ela me mostrasse. Então, é basicamente isso mesmo. Depois, ó, próximos vídeos que eu tiver recuperado, eu vou falar valor, vou falar como foi a experiência, se eu senti dor. Vou falar tudo isso nos vídeos que eu tiver sem isso aqui, ó, tá? Eu não sequei com secador, porque eu não podia. Eu só deixei secar naturalmente, é por isso que ele tá meio esquisito assim. Aí eu dei uma penteada só, parece um vídeo. E esse nariz aqui, ó, esse daqui eu tô conseguindo respirar normal, e ele tá normalzinho. Esse nariz, esse lado, ele tá doendo, e tá, eu tô sentindo que tá escorrendo o líquido, assim. Mas eu não, não chega a pingar aqui, ó. Eu coloco isso aqui, mas não faz nada. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, sem pressão, não sei o que é. Mas então, mas dá pra vocês verem que o buraquinho ficou menor, assim. Eu não vejo a hora de tirar isso aqui na minha cara, vocês não estão entendendo. A minha vontade de tirar isso, é horrível, horrível. É, então. Eu tava pensando assim, eu tava gravando todos os dias. Porém, como eu tô vendo que agora, é... A diferença vai dar mesmo em alguns tempos. Eu vou ver se eu gravo todos os dias. Aí vocês veem, vocês comentam aqui embaixo se vocês querem que eu grave todos os dias. Ou se vocês preferem que eu grave mais pra frente. Tipo, depois que eu tirar os pontos, depois a próxima vez que eu tirar o gesso. Entendeu? Não todos os dias. Aí vocês comentam o que vocês querem, o que vocês queimam aqui nesse canal, tá? Só pra lembrar, aliás. Vocês já sabem disso. Eu não estou rindo muito também, pra não forçar aqui. Por isso eu tô evitando sorrir. E a minha boca aqui tá inchada, ó. Tá travada. Então, não achem que a minha boca tá assim não, viu gente? Ela vai desinchar. E agora o cachorro tá latindo. Obrigado, Jim. Valeu mesmo. Ó, esse olho, ele tá roxo quando eu pisco, ó. Tá vendo? Esse daqui já não tá. E aqui ele tá com um negócio vermelho dentro. Alguma veinha deve ter estourado, não sei. E aí foi. E é isso. Cara, amanhã eu não vejo a hora que chega terça. Terça eu vou tirar os pontos. Como eu falei pra vocês. Vou tirar os pontos. Aí eu não sei qual dia que eles vão marcar pra tirar o gesso. E a minha maior agonia é isso aqui, ó. Eu não vejo a hora de tirar isso da minha frente. Daí vocês comentam aqui, beleza? O que vocês preferem. Um beijo.